Meus amigos, o aniversário de 20 anos da franquia Monster Hunter finalmente chegou. Rolou ali o evento de celebração que estava todo mundo no hype. Mas eu acho que muitos acabaram se decepcionando com o evento, né? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Eu vou fazer um resumão aqui do que aconteceu e também dar a minha opinião sobre o evento. Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo. Pois é, meus amigos, a Capcom planejou esse evento em uma live programada para o dia 12, um dia depois do aniversário da franquia, que acontece no dia 11 de março, né? O primeiro jogo foi lançado no Japão em 11 de março de 2004. A expectativa da comunidade era muito grande, porque não é toda franquia que completa 20 anos de idade tendo aí a saúde, os números de venda, né? E a popularidade que a franquia Monster Hunter vem conquistando pelo mundo. Méritos da Capcom, méritos de todo mundo que trabalha nessa franquia maravilhosa. E é óbvio que todo mundo esperava que esse aniversário fosse celebrado da melhor maneira possível. Tem pessoas aí que estão se dedicando, jogando esses jogos, né? Desde 2004, cara. Então, você quer ver também a Capcom celebrando isso da melhor maneira possível. E, pessoal, muita gente acabou se decepcionando, né? Eu acho que, em partes, foi por conta do formato que a Capcom escolheu para fazer esse evento, pessoal. Foram duas lives e eu explico para vocês. Desde o dia que a live foi programada, galera, eu conversei com amigos e falei Olha, tá esquisito isso. Por que eles programaram a live do aniversário somente no canal do Japão? Será que não vai ter nenhum tipo de localização para o resto do pessoal? Fiquei me perguntando isso e falando isso com o pessoal até um dia antes aí do evento, né? Quando, de repente, os canais da Capcom programaram também o evento no canal de Monster Hunter, né? Que é o canal principal, que trata aqui mais para o ocidente. E também no canal da Capcom de Monster Hunter na Twitch, né? E eu falei, opa, agora vai, né? Pelo visto, vão ter duas programações. Mas não, galera. Foram duas programações diferentes, né? Em ambos os canais e ficou uma desconexão de informações muito esquisita. Porque no canal americano, a gente teve aqui o início, um bate-papo, né? Com o pessoal que cuida da comunidade. Depois eles começaram a revelar várias informações. Teve entrevistas, né? Teve algumas informações muito interessantes que depois eu quero trazer para vocês aqui. E depois disso tudo, veio aqui para um podcast com o pessoal que cria conteúdo de Monster Hunter no YouTube. Só que foi uma hora de bate-papo. Enquanto isso, no canal japonês, estava rolando informações diferentes em momentos diferentes, né? Não tinha nada sincronizado. Cara, isso aqui para mim foi triste, né? Isso foi triste porque uma franquia desse tamanho, eu esperei que a Capcom fosse fazer uma transmissão que fosse igual para todo mundo. Que todo mundo fosse acompanhar as mesmas coisas que fosse rolar ali, né? Uma localização de alguma forma, alguém para traduzir, não sei. Mas que todo mundo pudesse acompanhar a mesma coisa. E aconteceu que quando a gente fazia transmissão, a gente ficou perdido. Pois uma live mostrava uma coisa, outra coisa, outra live mostrava outra coisa, né? Em momentos diferentes. E, nossa, cara, eu achei que foi muito mal pensado, muito mal programado para uma franquia que já passou da casa dos 25 milhões de unidades, né, galera? Vamos dar uma profissionalizada aí, né? Porque, tipo, um evento bem feito desses tem potencial para chegar em mais pessoas, tem potencial para atrair novas pessoas. E do jeito que foi feito, parece que a Capcom ainda está tratando Monster Hunter como era antigamente. Quando Monster Hunter era mais conhecido somente no Japão, né? Então, foi muito estranho para mim, tá, pessoal? E, de verdade, eu espero que para o futuro eles melhorem isso. Porque foi frustrante. Agora, passando um pouquinho pelo conteúdo que foi apresentado lá no evento, galera. Eu quero começar aqui pelos monstros, né? Foi revelado o top 10. Eu vou falar só do top 3 aqui mesmo, tá? Para não ficar a longo de mais o vídeo. Depois a gente pode tratar esse em outros vídeos. Mas o Zenogre ficou em primeiro lugar. Ele é muito popular lá no Japão e também aparentemente na Ásia. Eu vou mostrar para vocês de onde vieram os votos, principalmente, tá? Nergigante, conforme esperado, muita gente começou na quinta geração, né? No Monster Hunter World, Iceborne, também no Monster Hunter Rise Sunbreak. Já esperava que o Nergigante ia ter uma força. Ó, meu voto nessa votação de melhor monstro foi o Agiacruz, né? Eu queria muito que esse monstro retornasse. Eu votei nele e fiquei muito feliz que ele ficou em terceiro lugar, né? E agora tem um peso maior para quem sabe retornar aí no Monster Hunter Wilds, né? Aqui, ó, pessoal, a gente tem um levantamento que foi feito pelo Banner do Lagiacruz. Ele, na verdade, fez a tradução, né? Que o Gaijin Hunter postou em japonês aqui as informações já traduzidas. Então, o Japão votou no Zenogre, Absal, Lagiacruz e Nargacuga. Então, o Japão teve responsabilidade aí na votação do Zenogre, né? As Américas votaram em Gormagala, Lagiacruz e Zenogre. Então, a América também contribuiu para o Zenogre ficar em primeiro lugar e o Lagiacruz em terceiro. A Europa votou em Lagiacruz. Nergigante Gormagala, a Europa contribuiu para o Lagiacruz em terceiro e o Nergigante em segundo. E a Ásia votou em peso no Zenogre aí, junto com o Japão, conseguiram eleger ele em primeiro, né? Nergigante em segundo e um Nergigante em terceiro, ok? Então, já dá para ter uma noção como eles são fortes nesses locais, né? A gente teve aqui também, galera, uma parte de realidade virtual, um evento que vai ficar somente no Japão. Que é outra coisa que me deixou um pouquinho triste desse evento. Que a Capcom ainda está tratando o Monster Hunter como se fosse uma franquia do Japão. A maioria dos eventos legais está ficando por lá por enquanto, né? Eu sei que, por exemplo, a Nintendo também tem um parque que é exclusivo lá do Japão. Mas ela começou a investir nesse parque também aqui em Orlando. Então, a Capcom poderia fechar também algumas parcerias em outros locais, né? Merchandise, por exemplo, vai ter esse negócio aqui de realidade aumentada também lá no Parque da Universal. Vai ter uma experiência culinária por lá também, baseada na culinária do Monster Hunter World, de Astera e Celiana. Ok? A gente vê os dois chefes aqui de fundo e as comidas, né? Bonitonas aqui. Então, isso vai ser muito bacana. Foi anunciado uma enciclopédia também do jogo que vai estar sendo lançada aí ali na metade do ano, tá? Basicamente, vai ter 96 páginas e vai cobrir os 228 monstros. Eu acho que vai ter poucos detalhes por monstro, né? Já que vai ter só 96 páginas, é como se fosse ter dois monstros ali por página, um pouquinho mais, né? Eu acho que vai ser uma enciclopédia legal pra quem curte ter isso, mas eu acredito que não vai entrar em tantos detalhes aí. De qualquer forma, deve ter algumas informações exclusivas bem legais, tá? Esse eu quero ver se eu consigo colocar na minha coleção. Tivemos aí também alguns itens de colecionador, né? Aqui uma placa de ouro e de prata do Silver Ratalos e da Gold Hatcha e também essa cabeça aí do Silver Ratalos, ok? Exclusivo lá do Japão. Galera que é colecionador e foi tentar importar, né? Boa sorte aí. Não é muito fácil. A Capcom anunciou também algumas artes feitas pelo Hiroki Takeda, ok? E vão ficar exclusivas lá do Japão, vai ter uma exposição local lá também pra quem quiser ir conferir, né? E de repente adquirir algumas dessas artes bem únicas, que eles até expuseram elas durante a live japonesa. São bem bonitas mesmo. Anunciaram aí uma nova votação. Essa nova votação agora é para a melhor soundtrack de monstro, tá? Então, as votações não acabaram. Acredito que eles vão fazer mais algumas rodadas ainda durante o ano de aniversário, beleza? Depois a gente pode trazer um vídeo só sobre isso aqui. E anunciaram também umas cadeiras dessa Secret Lab, galera. Essa empresa, pelo que eu pude olhar, ela está presente em vários países, como vocês podem ver aqui pelo mapa, tá? Então, interessados, se você está em algum desses países, boa sorte. Não tem nada aqui para o Brasil. Foi revelado também um crossover entre Monster Hunter e Street Fighter. Só que quem ganhou esse crossover foi a galera do Street Fighter, né? Então, antes do Monster Hunter, não vai rolar nenhum update do Monster Hunter World. Não vai rolar nenhum update do Monster Hunter Rise and Break. Ok, mas lá no Street Fighter VI o jogo vai ganhar um hub com um ratalão gigante lá dentro, né? Vai ter essa skin aí do Monster Hunter com a Great Sword que está sendo mostrada naquelas artes do aniversário. Que está bem legal para a galera do Street Fighter. Espero que vocês gostem. Espero que vocês joguem Monster Hunter, né? Uma franquia maravilhosa. Mas, a gente segue aqui aguardando do lado do Monster Hunter. Como é que vai ser? Será que vamos ter que esperar até o Wild chegar? Pois é, quem saiu ganhando dessa vez foi a galera do Street Fighter. E eles encerraram o evento mostrando aí o ranking completo com todos os monstros, tá? Depois eu posso fazer um vídeo comentando só sobre isso aqui para vocês, pessoal. Eu fiquei triste. É uma franquia desse tamanho. A Capcom não ter se organizado, né? Depois eu fui pesquisar para ver se outros sites cobriram o evento. E basicamente nenhum site cobriu. Porque parece que a Capcom quis fazer um negócio isolado. Somente para os fãs. Mas mesmo para os fãs, eu acho que ficou confuso. Poderia ser melhor organizado. Pensado para o mundo inteiro curtir esse evento de celebração, né? 20 anos com a força que o Monster Hunter está. Pô, merecia um carinho a mais aí, Capcom. Na minha opinião, tá? O que vocês acham, meus amigos? Vocês gostaram do evento? Vocês concordam com os pontos que eu citei? Deixem aí a opinião de vocês nos comentários, ok? Algum tópico específico que vocês gostariam de vir aqui no canal sobre esse evento? E não deixe de ver meu outro vídeo, tá? Porque eu acho que o aniversário ainda não acabou. A gente tem esse ano todo como sendo o ano de aniversário. Então, acho que o site vai continuar sendo atualizado. Com muitas informações. A gente tem essa nova votação. Tem outros eventos e devem continuar tendo anúncios, tá? Então, eu acho que vem coisa boa por aí ainda. Tá bom? Não percam as esperanças. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no canal. Não deixe de conferir os meus dois últimos vídeos do canal que são sobre Dragons Dogma, que estão bem legais. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus